46 anos com esse corpo? Vejam só! Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! Thalia não se cansa de demonstrar que ela é como um vinho, ou seja, melhor ao longo dos anos. No Instagram, a mexicana é uma sensação e suas fotos sexys são sua melhor introdução. Nesta rede social, Thalia é mostrada com vestidos apertados, em biquínis, natural e até mesmo em pijama. Mas algo que notamos é que ela está muito orgulhosa de suas pernas trabalhadas. A atriz e cantora tem no Instagram mais de 8 milhões de seguidores e não param de lembrá-la diariamente sobre a situação atual. Sem dúvida, Thalia parece espetacular aos 46 anos e, embora ela receba críticas pelo uso alegado do Botox, A verdade é que a mexicana continua a encantar a todos, como quando apareceu na TV na década de 90, veja o corpo da atriz aos 46 anos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto